Estamos de volta e os advogados do governador afastado do Tocantins apresentaram a defesa para tentar barrar o processo de impeachment contra ele na Assembleia Legislativa. O Lucas Gominho tem outras informações. Oi Lucas, boa tarde para você. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Débora. Olha, a defesa do governador afastado Mauro Carlesso do PSL apresentou na última segunda-feira, dia 14, os argumentos para tentar barrar o prosseguimento do processo de impeachment aberto contra ele na Assembleia Legislativa. Os documentos foram protocolados pelo advogado que representa Carlesso no caso, Juvenal Kleiber, na sede da Assembleia Legislativa. A apresentação foi feita um dia antes do fim do prazo. Os documentos citam o governador em exercício, Vanderlei Barbosa, e também o deputado Júnior Geldo Prós, tendo esse como interesse eleitoral no caso. Agora, o relator do processo, o deputado Júnior Geldo Prós, terá 10 dias para analisar a documentação e elaborar um parecer recomendando o prosseguimento ou o arquivamento do caso. O deputado Júnior Geldo Prós cedeu fala à nossa equipe, falando que recebeu a documentação e explica também o próximo passo. Confira. Bom, agora que chegou a defesa do governador afastado, nós temos um prazo de até 10 dias para analisar a sua defesa, juntamente com o pedido de impeachment, em cima do embasamento, da fundamentação dos fatos apurados, tanto pela defesa como pelo pedido de impeachment, nós vamos promover um relatório final, se optando pelo arquivamento ou pelo prosseguimento do pedido de cassação do governador afastado. O pedido de impeachment nada mais é do que um pedido de investigação. E tem-se promovido a investigação. A investigação iniciou não por um pedido de impeachment aqui na Assembleia, mas a partir de denúncias que já ocorreram no passado, em 2019 já tinha protocolado um pedido de impeachment em relação ao Plano Saúde. Agora a Polícia Federal, em função dos avanços que ocorreram, que geraram o afastamento do governador, também não poderia furtar a minha função de promover um pedido de impeachment aqui na Assembleia. Não quer dizer que, por pedir um pedido de impeachment, nós não vamos analisar os fatos, a fundamentação, a defesa, assim como o pedido que foi aceito pela Casa. Olha, o pedido de impeachment é baseado nos inquéritos que levaram ao afastamento do governador pelo Superior Tribunal de Justiça. Carles é considerado suspeito em duas operações da Polícia Federal que ocorreram simultaneamente. Uma delas é a apuração do suposto esquema de propinas do plano de saúde dos servidores públicos na época considerado, aliás, chamado Plan Saúde. A segunda operação investiga a suposta interferência do governador em investigações da Polícia Civil que poderiam prejudicar aliados e também o próprio governo. O prazo do afastamento do governador Mauro Carles do PSL termina em abril, mas pode ser revisto pela Justiça caso o STJ avalie que é necessário. Por enquanto, o governo do Tocantins segue sendo exercido pelo vice-governador Vanderlei Barbosa, que está sem partido. Pablo. Valeu, Lucas. Obrigado pelas informações e bom trabalho para você. E até a próxima, Débora. Obrigado. Até mais.